Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Multilaser, é vídeo de domingo da Multilaser, quem diria, hein? Mas enfim, a nossa missão atual é zerar essa lista aqui das empresas novatas Na terça-feira a gente vai fazer a live das empresas da construção Ok, a gente pode até falar de uma ou outra aí, além dessas, mas enfim, isso aí é assunto para terça E no momento o foco é isso aqui, a gente já falou da Intelbras uns dias atrás, da Oceanpact ontem E eu fiquei procurando uma empresa de destaque, o vídeo de domingo geralmente é o vídeo mais assistido do canal e tal Infelizmente não tinha muito o que inventar aqui, tá pessoal? Então vamos de Multilaser, não Espaço Laser, enfim Foi uma empresa que acabou que trouxe bastante dessa lista, né, claro Mais interesse aí da galera quando ela fez o IPO, o IPO mais ou menos em meados do ano passado Ela vinha, eu fiz até um vídeo, esse vídeo é do começo do ano Alguém precisa me ensinar os hacks novos, ó, legal, ver como eu perdi cabelo, barba e peso principalmente, né, de lá pra cá Mas, enfim, o resultado do quarto tria, do comecinho do ano, eu não sei exatamente de que data, sete meses Então, foi lá pra, aqui é 26 de março, eu descobri como é que faz pra ver 26 de março Enfim, né, era isso, a Multilaser cresceu bastante em 2021, mas já no quarto tri Ela tomou uma pancada violenta que assustou, que foi o que eu comentei no vídeo Então, quando uma empresa vem assim, pessoal, você tem que tomar cuidado, IPO já é recente Deixa eu voltar aqui Já é IPO recente É, né, você já não tem tanta... Às vezes vem uma empresa no IPO que é fantástico, você já vê de cara falando Isso aqui é diferenciado, tá, mas na maior parte não E ainda mais aquela escorregada, você tinha que deixá-la de molho, assim Pra esperar a coisa acalmar e ver qual que era a real dela E o que assustou, eu voltei aqui pra ver, enquanto eu tava preparando o vídeo Pô, mó galera lá, falando, né, uma empresa excelente Gosto bastante Minha maior posição Não vou ficar mostrando, não quero mostrar, expor as pessoas, né Não é ideia expor as pessoas Mas é só trazer aqui os conceitos Pessoal, não dá você chegar e falar que é a sua maior posição, pelo amor de Deus Você não pode numa empresa igual a Multilaser Que ainda, né, é muito crua e teve resultados muito ruins no final do ano passado Então os resultados agora, adivinha, continuam muito ruins, tá Continua numa draga violenta, né Então é estranho, é difícil investir numa empresa, assim Que tava indo até bem, tava... Vamos ver se a gente consegue ter essa noção aqui É, ela tava indo legal, evoluindo do pós-pandemia, né Porque pandemia foi meio bagunçado pra esse tipo de produto E tal, nos canais de varejo Mas olha só aqui, né Ela veio numa evolução bacana Até 2019, nada demais Pandemia jogou pra cima Uns produtos eletrônicos, né Umas coisas que tiveram bastante demanda Coisa de computador A gente já vai ver Ela faz de tudo que é possível E aí 21 mais forte, tava interessante Só que aí vem o resultado ruim E você bota na geladeira de novo Não tem porque forçar a barra Mas a galera adora forçar uma barra, né Impressionante Então os destaques agora Sete meses depois, né Depois de março A gente vê uma empresa perdendo receita Ela nem perdeu tanto receita Nem margem bruta A gente já vai ver lá A margem bruta até melhorou Isso aí é curioso Agora o EBITDA piorou muito E destaque aqui, curiosidade Os caras botaram uma comparação nada a ver, né 30% superior a 2020 O que isso quer dizer? Absolutamente nada Porque 2020 tava no auge da pandemia Não dá pra você tirar uma conclusão razoável com isso aqui A gente vê muita empresa comparando com 2019 Aí sim, pra dizer, ó Esse é o meu resultado em comparação com a era pré-pandemia Mas depois, meu amigo Não tem porquê colocar isso aqui Só pra botar um número superior Lucro bruto, como eu falei Por incrível que pareça Até que foi ok Tá? Ganhou margem e tal Mas no EBITDA já veio o impacto E a gente vai ver Que no lucro líquido foi bizarro Não parece tão ruim vendo os destaques, né Mas foi bem ruim Vamos lá Hum, ponto positivo que eu gostei Cara, a cartinha do CEO foi legal, cara Legal Achei bem transparente, né A pandemia trouxe um fortemente Forte aumento no consumo de produtos tecnológicos Aquilo que a gente tava falando Ela foi impulsionada Teve cinco bons trimestres Até o terceiro tri de 2021 E, né Era esperado que houvesse uma ressaca E ela veio no quarto tri Até aí, perfeito É o título do meu vídeo aqui Que eu fiz no começo do ano, né Põe muito no quarto tri Veio o resultado que tava bem abaixo Então, pra você ver O cara tá jogando limpo, né E se foi prolongando ao longo de 2022 Isso era esperado Mas a grande pergunta era Quando ia voltar, né Um trimestre, dois, três Na metade desse ano Vemos os números Havia razão para modesto otimismo Os estoques do varejo tinham caído Os varejistas em maiores níveis De ruptura E rendem, não sei o que E, infelizmente, isso não se concretizou Então eu gostei, velho Do cara explicar Montar a historinha Ser totalmente honesto E é isso Às vezes o negócio não vem Dura simplesmente, né E foi meio que aconteceu Com a Multilaser O negócio continua bem ruim A gente já vê os números, né Isso não se concretizou Trabalhamos agora Com cenário de vendas estáveis Que vai ser muito ruim Porque eles aumentaram Muito os custos, tá Então tem alguma coisa Um pouco melhor Outros um pouco pior Eles reformularam a marca, né O release mesmo tá diferente O grupo multi Ao invés de Multilaser Depois até vejo Se eu troco os nomes aí Dos vídeos Mas, enfim É Multilaser mesmo Ah, que mais? Atrasa de entrega Para o setor público Tem um backlog ali De 1.5 bi, né Não é pouco mesmo Interessante A empresa está investindo Está migrando para o SAP Que é legal Está expandindo Novos galpões Extrema está virando Um polo industrial brasileiro, né Um monte de empresa Fazendo fábrica lá Ou movendo as fábricas Para lá É bem legal Então, Manaus Marketing, né Eles trocaram a marca De Multilaser Para Multi Enfim Eu gostei da carta do senhor Apesar de eu estar Tua porcaria Ele foi honesto Falou Olha, a gente Esperava isso Aquilo Estamos tomando decisões Medidas Para mitigar o impacto E é isso, né Diversas iniciativas comerciais Preparando o crescimento Com foco muito maior em caixa Eu não sei se é aqui É aqui Eu tinha pulado Um negócio que é importante, tá Quero comunicar também Uma mudança relevante Prioridades para a empresa No passado Vimos focando No crescimento de receita A Mood praticamente triplicou Olhando para frente O nosso foco É geração de caixa Oportunidades importantes Nas despesas Revendo os custos Está certíssimo ele Porque a gente já vai ver O problema está no custo Receita e lucro bruto Até que se defendeu bem Também estamos Bastante estocados Isso é ruim, tá Ter muito estoque Fica parado Trouxemos muitos produtos A demanda acabou acontecendo Permitamos a política Mais rigorosa, né Foi ruim E chegando a Black Friday Seremos bastante agressivos Ou seja Os caras vão meter desconto Na tampa Vai despencar Essa margem bruta de novo, tá Culturalmente Mudança importante Mas esse foco aí Em ser uma empresa agora De geração de caixa Isso aqui é bem legal Gostei da carta do CEO Mas os números estão Porcaria, tá difícil Então olhando aqui Os resultados O release ficou bonitinho Eu gosto dessas cores Em termos de receita Comparando sempre com o ano passado Foi ok Perdeu um pouquinho Mas até que controlou bem O custo de mercadoria Ou de produto CPV, CMV Tanto faz Então ela ganhou Margem bruta A gente já vai ver lá Por conta de Mix Feito mix Agora o grande problema Está aqui Receitas As receitas Aumentaram aí Muito mais Do que esse lucro flat Então subiu 30% A despesa de vendas Que é a principal Despesa Geral administrativo Subiu 20% Bastante também Para uma empresa Que não está crescendo Ideal Você quer ver Isso aqui controlado Outros Deu uma queda Mas outros Não conta Ou seja No final das contas Cadê, cadê Me perdi O resultado operacional Que é o 50% Porque aqui ficou flat Aqui aumentou muito Então despencou O resultado operacional Gastando um pouquinho Mais de tempo Nessa análise aqui Dá para ver Que lá no top line Parece saudável Essa operação Eu até esperaria Uma piora Maior Uma piora Maior Estranha Um resultado Um pouco pior Por quê? Porque tem uns produtos Que ela importa E tal Mas ela fabrica Umas coisas também Então Essa diluição De custo No caso O contrário Queda de receita E perder eficiência Poderia ter vindo Bem pior Até que se manteve Razoável Para falar a verdade Aqui em cima No top line O que ela precisa fazer Mesmo é aqui Nas receitas É controlar isso aqui Porque isso fez Um estrago Um rombo no resultado Até que lá em cima A empresa se defendeu bem E aí meu amigo Daqui para baixo É só choradeira É só tristeza Porque É a desalavancagem operacional A alavancagem operacional Ao contrário Vai só piorando O resultado financeiro Milagrosamente Não veio tão ruim Porque A empresa agora tem dívida Ano passado Ela tinha caixa líquida A gente já fala disso Mais para frente Podia ser bem pior Mas o lucro cai Mais de 50% Lucro líquido 70% Enfim Ebit De 50 Que você escolhe o número 50, 60, 70% Despencando Por isso que a empresa Veio bem, bem mal E não era para ninguém Estar achando que era melhor A sua maior posição Melhor empresa do mercado Enfim Entrando um pouco mais de detalhes A receita Está aqui Ok Mesmo eles comentando Desses problemas de crise Nos canais Postergação de entrega De venda para o governo Está até razoável Para falar a verdade Que é esse mobile devices Que ela vende para o governo Os tablets Até a gente comentou Naquele vídeo Sou professor da rede pública Tem os tablets Legal O CMV Para mim É o maior destaque positivo Se comportou bem Então Mesmo ali com a receita Vacilante A gente está vendo Ela fabrica Algumas coisas Ela vende de tudo A gente já vai ver Algumas coisas Ela fabrica Outras ela importa direto Então Seria de se esperar Um aumento nisso aqui E foi bem sólido Bem interessante O que mais Aqui eles comentam Onde que eles comentam De mix Aqui no lucro bruto Porque a margem bruta Aumentou A melhora na margem bruta Você deve Aumento de vendas De categorias Com produtos De margem melhor Famoso Efeito mix Com brinquedos Produtos para pets E o mix de canais Também Mix de produtos E mix de canais Mais favorável Então Até aqui Até que a empresa Se segurou Até que foi razoável O problema Vem nas despesas Despesa aumentou muito 30% Sem a receita Crescer Não segura o resultado Então subiu O rubro comercial Subiu o marketing Subiu despesa Com distribuição Para caramba Também Tem impacto Combustível Mas faz parte Aluguel de galpão Também aumentou Ou seja Vem um desastre Aqui tem vários tipos De despesas Tem pesquisa Desenvolvimento Que é um investimento Quase Que é até legal Está no nível bom Está bem acima Do ano passado Mas a verdade É que a empresa Está gastando Uma grana Ela não tem E aumentou Todas as linhas Foi marketing Distribuição É comercial Esse aumento Grande Pesquisa e desenvolvimento Até É dos Menos piores Porque Se isso refletir Em bons produtos No futuro E trazer resultado Vai lá Mas o Diesel gasto Na distribuição Isso não volta nunca mais Então aqui está o grande problema Da Multilaser Para ela voltar A ter um resultado decente Mais do que uma receita Expandir É controlar os custos É exatamente o que o CEO falou Só falta entregar Não basta falar Geral administrativa Também subiu 20% Não tem justificativa Para subir 20% De despesa Numa empresa Que está passando Por dificuldades Tem que apertar Tem que apertar E aí meu amigo O resto vai embora O resultado financeiro Foi incrivelmente tranquilo Porque ela tem uma Dividazinha Não é uma dívida alta Só que no ano passado Ela tinha grana da IPO Então era para ter vindo Um strike aqui Ter liquidado Não sei exatamente O porquê A dívida dela É muito barata A gente vai ver aqui Eu fico adiantando Mas as coisas estão Fora da ordem Que eu quero falar Guarda aí A gente já fala de dívida Caixa Geração de caixa Consumo O EBIT Despenca lá 50% Que a gente viu Mais ou menos A proxy Do resultado operacional Tem muito o que fazer Depreciação Amortização dela Eu não lembro Se é grande Vamos ver Conferir aqui É o DA dela Não é nada Muito relevante Então Acaba que O EBIT Da EBIT Resultado operacional Vai ser muito semelhante Tá Bom né Por que o EBIT Da despencou Lucro bruto flat Aumento grande De despesa Lucro Operacional Despenca Lucro líquido Despenca ainda mais Porque é proporcionalmente Mesmo o resultado financeiro Não tendo piorado Podia ser bem pior Se o resultado financeiro Vesse bem Bem pior Você tem um efeito Ali da desalavancagem Mas Lucro líquido Cai 70% Machuca E fluxo de caixa É um problema sério Dela Por que Ao analisar aqui O endividamento Finalmente chegamos A gente vai ver Primeiro O endividamento É barato 4% ao ano Tá bem barato Porque ela tem É Dinheiro de capital De giro 4% em dólar Tá Ok É bom Tá Dívida de Finamp 2.48 É Finamp 3 Cara A dívida dela É Dele assim Onde é que esses caras Captaram essa dívida Contratar o CFO Da Multilaser Para as outras Empresas nossas Porque Tá dando show Então nesse ponto aqui Os caras Tiraram o coelho Da cartola Fizeram uma mágica Porque olha só Hoje ela tem uma dívida De 0.8 Vezes o EBITDA Se você olhar Só isso aqui Esquece isso Eu ia botar a mão No meu monitor Mas é óbvio Que não adianta Eu ia tapar Só para mim E não para vocês Se você esquecer Isso aqui Olhar só esse quadro Ok Dívida tranquila Problema Olha a evolução Do terceiro TRI Do ano passado Para onde chegou Ela tinha caixa Da IPO ainda A IPO foi no meio do ano Acho que foi em julho Então Ela consumiu Muito caixa Muito Um bilhão de caixa Uma empresa dando lucro Então esse foi um problema Gravíssimo também O aumento das despesas Que a gente viu O senhor comentar Esse aqui ele comentou Por cima também Naquela parte dos estoques Que eu falei Que era ruim Estamos muito estocados É exatamente isso aí Ficou muita grana Presa no capital De giro de estoque Mas muito 1 bi Para uma empresa desse tamanho 3 bi Pouco valor de mercado dela 3.6 bi Os caras gastaram Muito dinheiro Tem que melhorar Esse capital de giro Pelo amor de Deus Porque se isso aqui Continuar piorando Aqui em 3 trimestres Está com 3 vezes Dívida líquida Debit Daí não sai nunca mais Do buraco Então isso aqui também É prioridade zero Para a empresa Administrar esses estoques Mesmo aqui Você vê assim Uma situação dessa Exige medidas desesperadas Aí sim Black Friday Vende pelo preço que tiver Mete desconto Para desovar isso aí Que pelo amor de Deus Os caras estão Ferrados até o pescoço De estoque lá Depois Sei lá o que Quais são os tipos De produtos Que estão tão estocados Mas daqui a pouco Isso aí perde O apelo comercial Valor comercial Então tem que fazer Um trabalho muito forte aqui Estaque positivo Custo da dívida Baixíssimo E o que eu faltei falar É falei de tudo Geração de caixa Endividamento Custo da dívida Então muito preocupante Esse consumo de capital Precisa melhorar Agora a gente chega Na parte da multilaser Que é o desespero Para mim E que vocês mais gostaram Naquele vídeo Estava vendo os comentários Cara interessante O top line dela Cara ela faz de tudo De alfinete A foguete Empresa Vende telas Vídeo Telefonia Tablet PC Coisas de saúde Health care Acessórios para computador Aqui está por canal Mas olha Brinquedo Telefonia Coisa para rede Para bebê Para pet Os caras Vem de tudo A gente já Vai ver mais Sobre os produtos De tudo De tudo De tudo E um monte de canal Diferente Loucura total Então o que eu aconselho Vocês Não fica vendo Item por item Aqui Que é impossível Totalmente impossível Tem que ver no geral Como é que está se comportando Se tiver um ou outro Grande destaque Assim Não tem Tudo mais ou menos Parecido Assim Mas Só a parte do governo Reduziu Que eles destacaram E tal Mas Cara não dá para ver As coisas individualmente Senão você fica perdido Você tem que analisar A empresa como um todo Isso aqui é parecido Com análise de FII E de REIT Aqui a sardinhada É acostumada a analisar FII Que você conhece Os ativos Sabe qual que é o prédio Que o FII tem Aí você pega Um Ou lá Um REIT De retail Que tem 5 mil Imóveis Impossível Você acompanhar Imóvel por imóvel Você acompanha a média Vê como é que está A taxa de ocupação E tal Aqui é a mesma coisa Você acompanha a média E não item por item Senão você vai gastar Uma energia absurda Para benefício nenhum Agora sim Começa Abre a porteira Deixa eu fazer Um outro comentário Muita gente Destacou isso aqui Nos comentários Do vídeo anterior Tanto positivamente Quanto negativamente Nossa que legal Ela fazer um monte de coisa De fato é legal Só que isso Não quer dizer Que ela vai ganhar dinheiro Isso não tem nada a ver Com ela ser mais capaz Ou menos capaz E do mesmo forma Teve gente que olhou O outro lado da moeda Nossa deve ser muito complexo Administrar tudo isso É complexo Com certeza Mas assim Ela pode tanto ganhar dinheiro Por ter toda essa diversidade De produtos De canais De coisa que ela fabrica De coisa que ela importa De produto de tiquete baixo De produto de tiquete alto É o caos Cara Ela faz tudo Pode tanto dar certo Como dar errado Não é esse o ponto Você tem que ver A coisa caminhando No momento Está uma draga Pode ser uma crise Passageiro Que veio e vai melhorar Mas no momento Tem tudo Tem tudo Meio equilibrado Muito Produtos para casa Sempre vai ter Sempre vai ter uma coisa E essa margem Aí vamos ver Que loucura Que caos Será que caiu só os tablets Mesmo Não sei Caótico Ah na verdade Aqui não caiu Tanto receita Caiu mais lucro Mas a performance Foi muito ruim Mas a receita Veio boa Que caiu Foi o lucro bruto Aumentou muito Os custos Enfim Não dá para saber Quem foi o grande vilão Aqui Eles estão falando Só de venda Chega Vendas por família De produto Enfim A Smartbox Está vendendo Galera curte Loucura Vamos para o próximo Opa Aspiradorzinho Esse aí é da hora Home Electric Products Esse aqui está vendendo bem Cresceu receita O lucro bruto Cresceu forte Destaque Quem que está crescendo Telas e vídeo Eletro portátil Este é Copa do Mundo Health Care O que Health Care Tem a ver com telas e vídeo Aqui Eu entro em desespero Já É impossível Fazer uma análise disso Aqui dá para a gente ver bem Telas e vídeo E automotivo Indo forte Automotivo Nem tinha visto Que automotivo Estava aqui Tudo bem Está aí O mix de vendas Telas e vídeo É a principal categoria Está crescendo bem Automotivo é pequenininho Não faz tanta diferença O que tem da Multilaser Para carro? Ela vende pneu? Daqui a pouco Está vendendo Fazendo carro E finalmente E finalmente chegamos A categoria mais bizarra Kids in sports Que tem pets No meio Era melhor chamar de outros Chama de outros Porque você vai misturar Criança com pets Não está muito certo isso Que essa tem uma margem Bem boa A gente tinha visto Está com resultados legais Margem bruta aqui 38% Legal Família baby Família pet Brinquedos Ah tem uns drones O que é esse aí? DJI faz drone Enfim Wellness pet Esporte lazer Brinquedos e bebês Tudo misturado Um balaio Aqui dá para ver Como é que foi a evolução Tudo mais ou menos igual Pet percebeu bastante Tudo mais ou menos parecido Enfim Acabou Finalmente Não cara Loucura entrar e começar A ver os produtos Da Multilaser É bizarro Destaque aqui Para os estoques Altos Da empresa Que a gente viu Que queimou muito caixa Então esse é um problema Bom Deixa eu recuperar aqui Situação Vamos voltar Vamos lá para a página Canguru E fazer Ah só para mostrar aqui Quando foi o IPO dela É meados de 2021 E ela estava Um resultado bom Mas o resultado não veio A despenca Então tem que tomar cuidado Pessoal Muita gente foi No oba-oba De IPO E Cada empresa que vinha Era a melhor da bolsa Minha maior posição E tal É isso que acontece Com quem compra E não sabe o que está fazendo Então tem que cuidar Porque é cruel Mas enfim Empresa vale 3.6 bi Com tudo que aconteceu O resultado dela Não está assim Então Uns 500 bi de EBIT Ela tem salvação Tem salvação É difícil a gente enxergar Porque Cara Aqui se muda de coisa E tal Mas hoje Ela precisa resolver Dois problemas Que é a questão dos custos Aumentaram muito Porque a receita Um dia O mercado recupera Volta um pouquinho E tal Pode até acomodar Agora Vamos continuar Chamando de multilaser Tá pessoal Apesar de eles terem mudado A Identidade visual Para um grupo multi Vamos continuar Vamos continuar a multilaser Por enquanto É o que está aqui Esse é o caso Depois a gente muda Mas enfim A gente viu que a receita Não é o problema Então Administrar os custos Pelo menos até as coisas melhorarem É fundamental E segurar Aquela consumo de caixa Porque se não Vai para o buraco Então o momento atual Da empresa é Vendas No mesmo patamar Do ano passado Verdade é essa Nem seria ruim Dependendo do que Tivesse acontecido Para baixo De 2021 Melhor que do ano passado Leve expansão Tem que destacar Da margem bruta Mas Aumento Expressivo Nos custos Queda grande No Eu ia falar Bora online Você fala Bora online Você quer dizer Lucro líquido Mesmo EBIT Da FCO Bora online Serve para tudo Não tem uma palavra Em português Para substituir Não é o mesmo Que lucro líquido Cai o resultado Para baixo O top line Que é a receita Vendas e tal Tá bom O bora online Que é lucro Geração de caixa Tá ruim Não tenho Não tenho como Não é um estrangeirismo Desnecessário Consumo de caixa Muito grande Nos últimos 12 meses Vou colocar aqui Essa situação atual Da empresa Não é nenhum Desastre Mas Quer dizer É um desastre Não sei se vocês Conseguem entender Isso aqui Mostra que Parece que Vende bem São produtos De qualidade Mais simples Eu explico mais Sobre a empresa Nesse vídeo aqui Quem quiser Depois assiste Com calma Sobre Era mais um vídeo De apresentação Da empresa Hoje a gente está Acompanhando mais O resultado Então São produtos Mais simples É óbvio E tal Mas parece que Não é esse o ponto É mais uma questão Aqui na gestão Corporativa da empresa Então tem que Administrar esses custos Ou aquele investimento Todo lá Retornar como Crescimento de receita Um pouco maior E tal Mas do jeito que está Não está funcionando Então o que esperar Nos próximos resultados É Vamos lá Primeiro Nossa Esse é complexo Porque no ponto Das vendas Tem que acompanhar Evolução das vendas E da margem Porque eles já falaram Que vão meter promoção No Black Friday Ai que medo Dessa margem bruta Despencar Mas se os caras Estão super estocados Não vai ter outro jeito Vai ter que vender Enfim Então isso é importante Pode ser uma pressão Adicional Para a empresa No futuro Mas o ponto principal Para ela melhorar É controle De custos Tá E consumo de caixa Vou botar os dois juntos Né Ela precisa Melhorar essas duas coisas Quando Esperar Né Controle De custos E É Gestão de caixa Né Melhor gestão de caixa Gestão de estoques E Diminuir Consumo de caixa Tá Vamos deixar separado Que são duas coisas relevantes Agora Tá Dívida Não é a prioridade Ela tem prioridades piores Tá Coisas mais importantes Para resolver Né Se ela continuar Consumindo esse caixa Todo Um bilhão A cada 12 meses Ela vai para o buraco Rapidinho Rapidinho Tá E o controle de custos É importante Para Recuperar a rentabilidade Dela É importante Acompanhar a evolução Da dívida Também Tá Não só da dívida Como resultado financeiro É consequência Dos outros Né Mas enfim Para ver Se não desanda Esse resultado financeiro Ah Foi um negócio cambial Que segurou Mas agora Veio o impacto A mão pesada Do financeiro É o outro strike Que pode vir No resultado dela Então Multilaser Agora não é a hora Né Não preciso nem falar Eu até acho que Ela tem solução Os caras vão ter que trabalhar Muito Para administrar Toda essa parte de despesa Parece que eles tiveram Aquela questão De ter o olho maior Que a boca De querer crescer De querer crescer mais Do que a empresa Estava pronta Do que o mercado Estava pronto Para absorver Pegaram uma crise No meio do caminho Né Que enfim Pegou eles de revesgueio Mas Tem que controlar Isso aqui Essas duas coisas Controlar os custos Para recuperar A rentabilidade E Administrar melhor Esse dinheiro Que com esse consumo De caixa Esquece A empresa Vai para O buraco Muito rápido Tudo está aí Multilaser Pessoal Eu entendo O quanto ela chamou A atenção de vocês Em relação aos produtos A fazer de tudo E tal É legal Mas tem que dar dinheiro No final do dia Ela não está entregando Então ela perdeu Muita rentabilidade Consumiu muito caixa Né A receita ficou estável É difícil dizer Né Eu estou o tempo todo Falando que ela segurou E tal Mas enfim Pode ser que ela investiu muito E aí esse investimento Só repôs a receita Né Que se ela tivesse Ficando organicamente Ela ia cair Bastante Então Não está legal Né Tem que equalizar Ou manter esse investimento E a receita Boom para cima Ou com uma receita Mais modesta Você corta os custos Mas alguma coisa Tem que ser feita Para equalizar Senão Não vai ter vida longa Vai ser aquele Despenco Que a gente viu aqui Né Vai ser esse Esse cenário feio Aqui Que a gente está vendo Né O mercado não perdoa Né Uma hora chega a conta Então é isso Mas enfim Acho que dá para acompanhar Ela Vale a pena Vale a pena Não digo né Mas quem quiser Continuar acompanhando Não é um caso Sem salvação Mas que hoje Meu amigo Calma Tem coisa muito Mas muito melhor Muito mais interessante Para investir Quem sabe daqui a alguns anos A gente não está falando Oh Multilaser Legal Os caras Passaram as dificuldades Mas arrumaram a casa E hoje é uma empresa interessante Mas não é o caso Ainda não chegou a esse momento Beleza pessoal Então um videozinho aí Domingo Acabou ficou meio curto Para o padrão do canal Mas Foi um estudinho legal E importante Pessoal Não ir nesse oba-oba De IPO De não sei o que Será que agora não tem IPO Mas logo mais O mercado se recupera Volta até IPO Vai voltar A mesma história de novo Eu que já estou há 15 anos Nesse mercado Já vi isso muitas e muitas vezes E aí vai voltar E vai vir uma empresa Que os caras vão achar Que é o último bolacho No pacote E no final Não é nada demais Ou enfim Está destruindo o valor deles Então é isso aí pessoal Um grande abraço Para todo mundo E até os próximos vídeos Valeu